O primeiro boxe, atenção, foi dada a partida para o oitavo pare do programa, boa largada. Vai tomando a ponta ali por dentro, o Inhotim vai levando ligeira vantagem, meio corpo de vantagem, avançando lá por fora, ao round de epiguar, vai tomando a segunda e vai tentando a primeira, assim os competidores vão passando a correr na segunda metade da reta oposta, Inhotim por fora, ao round de epiguar por dentro. Entram pela grande curva, ao round de epiguar, mantém cabeça de vantagem, Inhotim força, toma a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, ao round de epiguar, corre em segundo, em terceiro vai aparecendo aço inox. Na quarta colocação, lá por fora vai o graduado, assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, e Inhotim fugiu na vanguarda, dois e três copos de vantagem, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Inhotim virou na frente com dois e três e quatro copos de vantagem, vai se esgueirando aqui por fora, vai tentando a segunda colocação, o combate estrelar, juntamente com o competidor graduado cá por fora, cruzando a seta dos 300 metros finais, Inhotim mantém a ponta, mantém três e quatro copos de vantagem para aço inox, correndo em segundo, cá por fora combate estrelar, corre em terceiro, vão cruzando a seta dos 200 metros finais, Inhotim saiu tirando dois e três copos de vantagem para aço inox, correndo em segundo, lá por dentro, Manovreco vai tentando a terceira colocação, firme e fácil na ponta Inhotim, mantém três e quatro copos de vantagem para aço inox, correndo em segundo, avança cá por fora, combate estrelar, vai tentando a segunda, justamente lá por dentro com Manovreco, cruza a faixa final, primeiro Inhotim, o segundo entre, Allround Depiguar, Manovreco e Assinox. Vamos aguardar o placar.